Eu cuidei quando aquela porta se fechou Eu cuidei quando a verdade achou Da vez que na dispensa lhe faltou um pão Te mostrei que na escassez eu sou a provisão Eu cuidei quando não queria me mais viver Eu cuidei quando o confronto era em você Eu cuidei quando o escorre não achou Te mostrei que ainda não é ruim Te levo mais além Te levo mais além Te levo mais além